Bem-vindos! É mais um vídeo aqui no canal. Gente, olha esse frio! Eu, Bárbara Elar, estamos aqui na feira de papelaria. A gente vai gravar aqui, dar um rolê no estande da Jandaya. A gente tá aqui na Jandaya, uma marca incrível de cadernos maravilhosos, cheio de licença linda, Disney, Bob Esponja, enfim. Eu vou dar um overview aqui geral pra vocês. E muito em breve, todos esses itens estarão disponíveis na papelaria Unicórnio. Gente, pra começar, quero mostrar pra vocês o que eu tô vendo muito. Bob Esponja. Bob Esponja tá com tudo. E eu achei essa capa maravilhosa. Olha isso aqui, gente. Coisa mais linda do Bob. Ó, os olhinhos e aqui por dentro. Isso aqui é uma agenda e esse aqui é o caderno. Vamos olhar esse caderno aqui por dentro pra ver como que ele é. Olha só. Perfeito, né? E aí eles têm uns itens que é muito a cara da papelaria. Olha essa aqui. Essa aqui é a coleção B-Bold. Ela é toda trabalhada no holográfico. Tem fichares lindos. Planner. Vamos ver esse planner por dentro. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês querem ver esse planner no site da papelaria Unicórnio. Eu já gostei que tem que você colocar seu mood do dia. E ele é todo na vertical. Minha amiga! Flour Power, Dot Spot, Blue. Gente, difícil de escolher qual que é o caderno, né? E esse stand está gigantesco. Eu estou tentando fazer aqui um overview das coisas que eu achei mais lindas. Tipo, eu amo craft, vocês sabem. E craft com hot stamping no dourado. Fica a coisa mais preciosa. Acho que tem tudo a ver, não é mesmo? Olha só esse aqui. Com coloridinho, com preto. Olha só, se você tem caneta espiro, se você é um espirete de verdade, fala sério nisso aqui. Você precisa encher esse caderno, hein? Vamos sério. Esse caderno aqui está, achei especial. Vamos continuar aqui. Lá, lá. As coisas que me chamam muito a atenção. Tipo essa daqui, que é a mono. Preto e branca. Fala sério, isso aqui não é a cara da papelaria Unicórnio. Eu fico pensando em todos os itens que a gente tem lá e fazendo toda a composição, sabe? E aí tem o caderno agorlado, né? Que é o fichário. O caderninho pequenininho. O colegial, que é o tamanho... Esse aqui é planner, né? Mas tem também que é o tamanho assim. Esse tamanho aqui é colegial, o tamanho que eu amo, que eu mais uso. E tem o universitário. E aí eu estou passando assim, ó. Vocês irem dando uma geral e quero saber de vocês qual que é a coleção preferida de vocês. Gente, isso aqui está tão na moda, na moda de roupa. Sério. Sensacional. Acho que é Salvador Dalí, a inspiração dessa lagosta. Depois eu vou conferir. E olha essa coleção, o wish. E a Yes Baby e a Power. Ó. Tudo conversando com tudo de papelaria que a gente está vendo de tendência. Então assim, eu estou achando isso incrível. Para quem é mais monocromático. Rosa claro, lilás, verde água. Gostei, hein? Estou gostando muito. Para tudo. Quem aqui é Potterhead? Gente, Harry Potter é um fenômeno. Ih, eu já amei que esse Blogger Planner aqui é um produto novo para mim, diferenciado. Primeiro que ele é quadrado. E olha só como que ele é por dentro. Tem muita coisa diferenciada. É um Planner para a Bogueira. Planejamento de post. Isso aqui é totalmente inovador para mim, hein? Eu nunca tinha visto, ó. Finanças mensais. Planos e metas financeiras. Achei isso aqui inovador. E olha essas capas. Tem aqui a collab de Harry Potter. Que isso aqui a gente já tem na papelaria. Vocês já conhecem. E mais um monte aqui de coisa de planner. E de caderno de Harry Potter. Mais um corredor aqui. E aí aqui tem a linha infantil. Olha só. A linha It Girl. Aqui em cima. A linha Paz. Olha que gracinha esses aqui. Quadriculadinhos. E também os de cores vivas, né? Gente, eu amo isso aqui. Olha esse fichário. Hein? Olha esse rosa. Olha esse caderno. Diferenciado, hein? Gostei muito. Isso aqui me atraiu muito. Olha, eu achei totalmente diferente. E esse aqui que eu não conheço. Olha, é magnético. É um caderno argolado. Magnético. E esse aqui é de borracha. Eu nunca tinha visto isso antes em toda a minha vida de papelaria. Gente, que legal isso. Achei demais. Achei demais. Hello Kitty. Meu Deus. Isso aqui é pura nostalgia. Esse aqui, na verdade, é aquele caderno digital com os QR Codes na lateral. Estou feliz de saber que a Jandaya também inovou com esse produto. E olha aqui, ó. Furação especial com folhas reposicionáveis. E aqui estão os refis de folhas reposicionáveis e digitais. Porque você lê o QR Code e ainda reposiciona no seu caderno. Olha só. Aqui também, ó. Eu sou Aya. Gostei disso aqui, hein? E folhas grossinhas, gente. Porque eu gosto muito de folhas de 90 gramas. Gosto muito mesmo. Olha essas duas blogueiras aqui. Lara e Bárbara gravando. Eu achei muito legal esse produto, né? Muito legal. Totalmente inovador. Achei legal até pro nosso clubinho, ó. As mulheres que gostam. É, e ele é de borracha e de imã. Achei super legal. De gravar aqui na feira é uma loucura. Estou super cansada. E olha o que eu achei. Uma cadeira linda do lado da minha amiga Hello Kitty. Ai, que cadeira boa, gente. Olha só. Quero saber de vocês. O que vocês estão achando? Eu nunca tinha gravado, assim, os estantes da feira aqui pro nosso canal do YouTube. Mas como eu sei que vocês são super papeloucas assim como eu. Falei, ai, vou gravar pro YouTube mostrando tudo. Porque vocês me ajudam. Vocês falem pra mim aqui embaixo nos comentários. O que vocês estão achando de cada produto, de cada coleção. Qual que é o preferido de vocês. Pra gente trazer, né? Pra papelaria e uniforme arrasar. Inclusive, Lara tá fazendo curadoria pro clube Unibox. E Bárbara para o site. Agora vamos falar de Hello Kitty. Olha isso aqui, gente. Primeiro que vocês sabem que eu amo craft. Craft com hot stamping. Tudo na vida. Olha isso aqui, gente. Eu acho que isso aqui tá mexendo com as emoções de vocês, tá? Porque comigo mexe. Isso aqui é muito minha infância. Olha isso aqui. O craft vem na hora, assim, pra mim. Gosto muito. Acho que adultiza, né? Olha isso aqui. Gente, que coisa mais perfeita. Agora, olha isso aqui aqui atrás. Todo no holográfico. Que coisa maravilhosa. E aqui Mickey, né, gente? Mickey é, assim, o licenciado número um. Sempre de tudo. Mickey, Minnie. E eles também tão lindos. Olha, esse aqui é meio astrológico. Olha, caderninho pequeno, fleme. Ai, gente. Acho que a Jandai arrasou muito, hein? Quero saber de vocês. O que vocês estão achando? Porque eu, assim, amei. Aqui no centro, sem as luzes, dá pra gente ver melhor. Tem aquele mini fichário de mesa. Vamos abrir esse Liberty. Olha só que místico. Que coisa linda. Esse aqui é a cara da Julinha. Lá da Unicórnio. Olha esse aqui. Ah, acho que por dentro deve ser protótipo. Por isso que tá sem falta. Ou não. Não sei. E aí, vamos ver depois como é que vai ser. Olha só. Ai, Mafalda! Meu Deus, que lindo que é Mafalda. Tem dois. Aqui é mais collab com caderno. Eu não tinha visto que tem collab de Hello Kitty, Mentos, com caderno inteligente. Tô chocada. Gente, Mentos. A gente... Nossa, saiu tanto, tanto, tanto lá na papelaria que eu tô, assim, absolutamente em choque. Isso aqui foi uma surpresa total pra mim. Olha esse aqui também. Proud of who I am. E é caderno inteligente. Petit de la creme. É collab. Marcela. Eu não sabia que ia ter Hello Kitty. Eu não. Não, Mentos tem cheirinho, tá? Mentos tem cheirinho, gente. Tô absolutamente em choque com isso aqui. Não, perfeito. Eu tô chocada. Eu comecei o estande de trás pra frente. Coisa mais linda do que eu adoro. Olha que feita colabial. Olha que feita colabial. Meu Deus do céu. Que desatualizado. Olha as novas capas. A nova capa de Harry Potter. Ficou linda também, né? E é CI mesmo, gente. Não é mais ou menos, não. É CI mesmo. Então, mais um vídeo aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Estou apaixonada por isso aqui que eu não tinha visto. E muitos outros lançamentos me empolgaram. Muito quero saber de vocês aqui nos comentários quais são as coleções que vocês mais gostaram pra gente trazer tudo pra papelaria Unicórnio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado muito. Beijos e até amanhã.